Não sei porquê, insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao seu lado, sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo, aonde andas, com quem sais Mas eu disfarço o meu ciúme, mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E é desse jeito que eu vou ter você pra mim E como prêmio, eu recebo o seu abraço Subornando os meus desejos tão antigos E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando, só assim somos amigos Por tantas vezes, sinto raiva em te querer Nem concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No exato instante que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo, nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços, tu resolve tuas crises Em outras bocas, não consigo te esquecer E é assim que eu perdoo os teus deslizes